Ele vai de Lucky Guy mesmo Vai Ele tinha que ir de Lucky Guy porque ele é desses Ela nunca criticou ele O Igor vai de todos os personagens que ele pode E o Corvo também Quando eu troco um personagem que não é enxante Eu já falei que o Igor é ruim de qualquer jeito E o Corvo? Por que o Corvo pode ir com esse personagem? O Corvo tá com que personagem? O novo Ah, mas o novo personagem é bom, gente Então, tá de brinquedira Exatamente O Nick Guy tu tá sem nada O Hunter tá no fundo Ai meu Deus, é a Gueixa Eu acho que é a Gueixa É a Gueixa Tá aqui no fundo da casa do Hunter Tá passando, ela sabe que tem alguém aqui Ela foi me pegar Ah, caralho Ela sabe que tem alguém aqui tą uma filha da puta foda olha isso filha da puta Ô, gente Caralho, eu tô batendo na palette Ela no meio e não tá estunando Porra é essa Não Não Caralho É, ele sabe Ele fica invisível Ah não, eu vou porão Eu vou porão Ela não vai conseguir Ela não vai conseguir botar porão Já saí Largou Se ela me pegar de novo Eu vou pro chão Eu vou sair Ela vai te deixar Ela vai te campeão, isso? Eu tô achando que sim Eu não tô entendendo que diabo é isso Para que é Corvo, não anda não Que dá pra ouvir os passos, corvo O que? Ela tá esperando tu se levantar Eu tô vendo Lunex É, mas você não me escondesse? Tá bem, tipo Beleza, mas ela agora não tá te vendo Vem cá Vem cá, puta Me levanta Vem cá Minha máquina já tá na coisa Não é tu não, Lunex Oxi Ah, eu achei que era eu Desculpa A Enchantress tava aqui do meu lado Eu não entendi Por que ela me deixou no chão Tá comigo Agora eu vou aproveitar Ela ficou com medo, eu acho Ué? Será que ela ficou com medo De não dar tempo De ir no porão? Exatamente Porque você ia se soltar Ué? Me soltei na mesma E ainda se curou E é Gente, Deus me deu uma segunda chance Para viver Tá voltando Aí, ó, tá vendo? Pegou que é ruim Tu achou algum item bom no baú? O livro Lanta, não sei Aí, ó Aí, por que que eu senti? Ela perguntou se era bom Eu perguntei se era bom Porra, eu tava longe da Palate Alguém foi na minha máquina A minha máquina No Corvo, eu também Acabei de achar o top 10 10 de Coordinator? Tu consegue chegar lá, Corvo? O Corvo já tá aqui Praticamente Ah, tá, beleza Não, beleza No banho é que ela não pode dar 10 Quando tá invisível Já Só que ela fechou toda a porta Gente, eu vou usar um imã aqui Vou usar outro imã aqui Só pra ver como é que é Olha que bonito Fica uma constelação É o Zodívo Vocês vão jogar na próxima? Oxe, que isso É um urso Hibernando? Vocês vão jogar na próxima? Com certeza Na próxima Porque na última já não dá mais pra jogar A viada Saiu daqui Não deixou a máquina 99 não Ai, meu Deus Eu não aguento Desculpa, gente Desculpa, a máquina já tá bem avançada Já não, tá 99 Tá 99 É, não faz jornal outra vez não, né, já? A máquina está 99 9,9 9,9 Não é 9,8, não, né? É 9,9 Minha máquina está 99 Eu estou perto de terminar em minha máquina Quem é que... Porra, não achaste que... Estás muito avançada Tu não tens o que falar de mim Tu não tens Tu tens que calar a tua boca Mas eu não quero calar a minha boca Tu tens que calar a tua boca? Quero Hijo de puta Não posso Não me recordo Não me recordo Não me recordo Agora fica invisível aí Pois é, queria lamentar Mas o Hunter tá aqui atrás de mim E você tá no portão Eu só acho Que eu não quero morrer Eu sou lindo demais para morrer Eu tava no portão abrindo Eu só acho que eu ensinei essa filha da puta E eu vou cegar ela Eu não acredito que tu tá usando a porra de uma lanterna como item Ela cai ainda? Não tem cão caça com gato Ai meu Deus, abri o portão Seriously? Porra, eu vou fugir É sério isso? Não foge não, Corvo Não foge não Senão me dá Me dá Me dá cor Me dá cor Corvo, não foge Senão vai me dar cor Corvo Porra, velho Quase, velho Mas tá quase acabando A outra joga Cala a boca Oh, meu filho Meu filho de puta Meu filho de puta Meu filho de puta Olha Tu não viste o que tu fizeste? Eu morri, porra Tu me mataste, porra Eu falei Eu não te matei Eu me matou e tu me matou, filho de puta Meu filho de puta Olha o que tu fizeste? Olha o que tu fizeste? Olha o que tu fizeste? Agora tu mereces morrer Não vai pra muito longe, não Tu não tienes que ir muito longe? Jotanko Jotanko Passa, Ilaíma Ilaíra Eu fui rirro de puta Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri, filho de puta Calma Jesus, 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 Jesus A tinta foi essa, meu Deus Novelo mexicano Nossa, velho Eu caitei muito com essa filha da puta Eu caitei muito com essa filha da puta, mano Vocês não tem noção Eu tenho que dizer uma coisa Tu foste um cabrón Um cabrón de muita suerte Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Eu falo em inglês agora Mas eu explico em português Muito bem, muito bem Eu fui muito bom em local de Gishita Vale, vale Eu falo muito bonito Vale, vale, vale Eu falo em inglês para o que é que é espanhol Muito bem, muito bem Legal ago Eu fui muito bem Eu falei Eu beijo Eu fui eu